E aí galerinha, estamos aqui de volta com o nosso vídeo do nosso GTA 5 Zones Desta vez, estou aqui no carrão aqui da Rora, no inferno Consegui este carro, agora estou vindo aqui para gravar o vídeo Os caras já estão atirando Pelo esquerdo Acharam que estou atirando Ah não, o cara não está atirando Caramba Esse doido aí Pelo esquerdo Pelo esquerdo Estão sendo alvo Aonde que eu vou Ele está lá em cima Ah, vou ver se consigo pegar ele Peguei Peguei O cara virou zumbi O cara virou zumbi O cara virou zumbi Tem que sair daqui Tem que sair daqui Os zumbis vêm me pegar Os zumbis vêm me pegar Vamos sair daqui Aqui no lugar Vamos carinho Peguei Esse meu carinho aqui está detonado Já Não está mais funcionando Não está mais funcionando Não está mais funcionando Não está mais funcionando E os caras estão... Eles já viraram zumbis? Parece que sim Todos viraram zumbis já Que bom Exatamente Aqui tem uma arma Eita Tem uma arma Peguei o gelo Está pegando uma arma Peguei os itens Pegamos quatro itens E só essa arma? Não tem mais Vamos 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 Botando fogo nos zumbis Cara, vou ter que sair daqui Não vai estourar o meu... Vai pegar fogo no meu carro Vai, pega, carro Pô Pô Não posso deixar estragar o meu carro Eu tenho que apagar esse carro aqui Só que... Tem que atacar o meu carro lá longe Para Ixi Ai Cara Peguei um cagaço Ai meu carro vai pular Galera Eita Perdemos o carro Que coisa absurda Que pena Por isso crianças, não vim com fogo Não brinquem com fogo Não brinquem com fogo Vamos estar pegando uma arma Porque Tem nossos inimigos vindo aqui Cara, vou ter que Me proteger, sobe ali Vai subir, vai Os caras estão lá embaixo 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 Tem que atacar eles Ih, agora não sobe mais Caramba Temos ali Temos ali aqui Temos que subir Temos que subir Subir daqui Quero ali pegar eles lá Vamos pegar eles Temos que subir Os caras estão lá embaixo Os caras estão lá embaixo Hmmm Temos que subir o zumbi derrubou pronto Para você pegar a arma dele. Eles tem ali até um cara, só que aqui não vai dar para pegar a arma com os homens ali. Que coisa absurda. Sobe ali, sobe, sobe, sobe. Calma. Eu vou logo fazer uma bandagem. Eu vou logo fazer uma bandagem. Calma. 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 Para a buzina. Calma. E eles estão vindo. E eles estão... Deixa eu ir mais um pouco do miré, e eu vou fazer isso. Vou vir o miré. Vamos aqui na gestão. Vamos aqui na gestão, lá na frente. Eles estão me pegando. Eu tenho o que? O problema é que eu descer. Eu quero complicar esses zonis ali. Tem que se cuidar dos zonis, do que mais os outros aqui. Deixa eu ver o que eu vou fazer. Eu tenho o miré. Para eu descer, com os zonis não vão. Vamos tentar. Vamos ver se eu consigo pegar. Acho que eu estou dentro do carro. O cara está muito longe. Aqui não vai estar dando certo. Não está dando certo. O que eu estou dentro do carro? O que tem que pegar? A chave? Sobe ali. O que tem que pegar? O que tem que pegar? Ele está me vendo. Tem que pegar. esse cara é tão... é lá! para! penerei eles! penerei! que coisa absurda! isso ai que você disse é tudo burrice! entra no cara ali! cara! por que que não entra? quantos zumbis tem nada aqui? deixa eu ver aqui os zumbis os zumbis não vão entrar aqui vou aproveitar pegar os itens desses zumbis aqui precisamos fazer bandagem o cara está fazendo gasolina lá o cara ali está estragado pegar mais um itens não! não quero reparar isso dai! ai eu estou com sede eu preciso tomar água vou tomar água vou tomar água vou tomar água uma água mas que eu já vou aproveitar e já comemos acho que ele vai baixar vai! está bonito também! cara! esse cara aqui não funciona mais! ai que fino! vou ter que pegar o jipe lá! esse cara já não funciona mais! vai! o jipe vai funcionar? vai! Não está de jeito nenhum Não está de jeito nenhum Tem mais sobreviventes ou não? Será que vai estar indo até eles? Vou esperar Está de noite Está de noite Se montaram acampamentos Olha o zumbi descendo ali Quebrando tudo Espanou o drone Ele está vendo Está lá em frente Será que é para o carro? Vamos ver lá Vamos ver Vamos ver aqui Está dentro do Está dentro do Vamos ver 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 Fazer um costinho Vamos ver aqui Espera lá Espera lá Vamos ver lá Vamos ver Vamos ver Vamos ver Uma arma Não tem noção Ah, tem que cortar nada Uma RPG não faz nada Cara Estão me acertando Tem os zumbis meio perto Não tem que cortar E agora E agora Agora O jeito é eu meter para lá fora Vamos ver 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 Deixa eu ver Deixa eu ver O que eu tenho Eu tenho só LPG aqui Não Não, não é LPG Eu não me engano A me conhece Bia lá Não se não Eu não quero É LPG Não é LPG Olha os zumbis Se estraem Aventura Vem De lá pegar os zumbis Vem tudo atrás deles Se estraem esses zumbis ali O que eu vou fazer Deixa eu ver Deixa eu ver Ah Cara Estou perto demais Vamos morrer E aqui não alcança Acho que vai dar para pegar Ah Son of a bitch Cara Eu tenho que usar bandagem Olha Eu tenho que usar bandagem Eu tenho que dar uma Esperta Como você é burro Olha que me acertaram Olha que me acertaram Olha que me acertaram Olha que me acertaram Hahahaha Pois bem pessoal Voltando aqui Essa fiquei sem ver Estão vendo Que me acertaram Só vou ver Quando eu Preparo dizer de novo Não sei como eu acertaram Não sei como eu acertaram Estavam do outro lado Não sei como eu acertaram Estavam do outro lado Estamos aqui Vamos ter que Conseguir Conseguir Lá de novo De novo Agora Eu acertaram Estavam 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 aqui fora em rádio G vamos piso quieto piso quieto vai dar tempo em que eles estão eles devem estar lá em cima olha, não sabia que dava pra pular dentro da da rua dentro da casa do Michael puxa a barulha da peculade do meu que eu não sabia achei que não tinha acesso aqui tem o carro dele será que vamos conseguir? vai a mão não, não tem só o desenho mas não tem o carro aqui nem a garagem não é nada aqui não vai ter acesso para a estrada também puxa, não tem o carro não tem o carro agora... esconda em cima não tem o carro ainda não tem o carro ainda quem sabe aqui sobe não estão falando Ahhhh Tem que tomar um banho Mas tem que pegar um banho Não tem que pegar um banho Não sei se vocês tem acesso por aqui. Ué? Caralho, tiraram? Será que morreram? Exatamente! Eu acho que sim. Opa! Viraram todos os homens. Esse é o melhor para mim. Mais uma arma aqui. Nem vi quantos pegamos. Mas... Opa! Bastante arma. Bastante arma. Não. Está cada vez mais. Justamente, estão pran 就a. Não estão pranutenutados. Esperem esses homens aqui. Vamos prov lại os homens. Existem os homens. e aí e aí e aí e aí e aí é melhor não só acho que vou terminar este vídeo por aqui vou estar continuando mas vou terminar este vídeo aqui para não ficar muito extenso só quero lembrar que se você quiser assistir o meu canal para estar assistindo novos vídeos ativem o sininho para estar recebendo notificações novos vídeos obrigado por assistir e até o próximo vídeo valeu e aí e aí e aí e aí e aí